Não dá, tanto que eu não lembro, mas eu quero te olhar Com uma esperança que você é Estou louco de saudade, só queria me curtar Te amar, eu te juro, te amou, eu só queria te amar Com medo de dar, eu sei que nunca vou te tratar Só um amor, eu sei que eu te acalmar Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é o Pedrão Sinfoneiro Hoje eu vou fazer um vídeo muito mais muito legal Eu sei que vocês aí estão doidos, doidos pra saber como funciona Como faz, como vocês podem ver aí no título Como eu faço frases durante as músicas Que é a famosa improvisação Eu vou aqui dar dois exemplos de músicas que vocês conhecem Eu tenho certeza disso De pessoas que estão cantando aqui Como vocês sabem, eu não posso colocar a original Porque é da direita historial, então eu vou colocar o cover De pessoas cantando aqui E eu vou fazer o acompanhamento com algumas frases E vou explicar como é que eu executo Como se faz, em que momento se faz isso Então eu peço pra você, por favor Veja até o fim, pra você não perder nenhum detalhe Já se inscrever aqui no canal também Deixar o seu like, que é muito importante E ativar o sininho, tem vídeos aqui no canal todos os dias Esse é um processo de adaptação que você tem que aprender com o tempo Não é assim da noite pro dia Mas pra isso você tem que aprender também algumas técnicas Que eu vou falar aqui no vídeo também Combinado? Então bora pro vídeo Bom pessoal, vamos lá então Eu já fiz um vídeo aqui no canal De como fazer frases com baixo Frases de texto, como executa Se você não viu, eu vou deixar no fim deste vídeo Pra você ir lá e ver essa aula que tá muito top Tá bem instruída Pra você poder fazer as frases no baixo Junto com as textas É esse tipo de frase que eu faço com baixo e tudo mais Aqui eu vou dar ênfase na mão direita Ou seja, eu vou mostrar pra vocês algumas frases que eu faço Que eu executo Quando um cantor ou cantora dupla está cantando Você que tá começando a tocar cor de um oito e falando assim É Pedrão, eu fico ali preso Eu às vezes eu faço só o solo Eu não consigo acompanhar Eu entendo muito bem o que é isso Tá? Porém, eu vou deixar uma coisa muito clara pra você aqui Não é uma coisa que você pega assim Tem que ter um pouco de treino Adaptação Você tem que também ter um pouco de criatividade Como assim? Você tem que imaginar Você tá contando uma história Aquela música é uma história Ela tem começo, meio e fim Tudo que o cantor tá cantando Você tem aí a probabilidade de criar algum momento Um momento que seja seu Com alguma frase Né? A melhor escola pra isso É trio para a dura Eu já falei isso aqui no canal Lá você com certeza adquire esse feeling Né? Porque todas Praticamente todas as músicas de trio para a dura Têm frases Todas Então, pra você que tá começando Eu aconselho você muito a escutar Trio para a dura Escuta mesmo Mas várias vezes Eu sei que tem outras referências também Mas eu tô falando Que isso é do sertanejo De frases, tá? Porque nós temos o estilo do forró Né? O grande mestre Luiz Gonzaga É... Dominguinhos Nós temos grandes mestres aí Que você pode ser também ali Fã E gostar e escutar bastante Porque você acaba adquirindo ali um feeling Do que ele faz Mas pra isso você tem que ter o seu Que é o seu feeling O seu momento de criação Tá? Então eu vou tá aqui acompanhando Duas músicas que vocês conhecem Que uma é a negra do Tarcísio da Corjão Né? Vou mostrar pra vocês algumas frases que eu faço Vou falar que técnicas são essas que eu executo Pra vocês terem uma claridade Do que você tem que estudar Pra que esse tipo de frase aconteça E outra que eu gosto demais Que é do Trio para a dura O último adeus Vou mostrar também Algumas frases que eu executo E vou falar essas técnicas aqui Pra que você possa ter um direcionamento Ai Pedro, acho que a gente falar E faz logo Ah mano Eu tô dando um ar O que vai acontecer Ok? Então eu vou começar aqui primeiro Com a negra É uma cantora Tem aqui no Youtube E ela tá cantando Uma versão bem pequena da música Porém Nesse tempo Eu vou mostrar pra vocês O que eu faço Durante a pegada Ok? Então procurem aí depois Pra você poder acompanhar também Negra da Risa da Corjion Cover Ingrid Graciana Ok? Bom, vamos lá Não dá 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 Não lembro Mas eu quero te olhar Na esperança Não sei Ah De saudade Só quero me cortar Te amar Eu te julgo Eu só queria te amar Eu sei que nunca vou te tratar Só o amor Eu sei que já não faz Mas eu Já fiquei com você Porque desci você E na minha vida Eu não preciso Eu vou mostrar o seu amor Eu sei que nunca vou te matar Eu sei que nunca vou te matar Diga, eu te quero Eu me desespero E vou me acabar Eu me desespero E o meu futuro E o meu futuro Então O que eu fiz aqui? A pegada dessa música, um forró utilizado Eu utilizo muito o que? Fraseados em arpejo Essa técnica, né? A base Isso aqui é uma resposta de terças Em cima do acorde Jogo de oitava Caindo pra próxima nota E aqui eu fiz uma Eu fiz uma escala Descendo Pegando aqui Isso aqui é uma forma de improvisar Dentro da escala Porque a escala Se você for seguir Como a nota tava no Ré Eu peguei Descendo E aqui eu só Alterno De acordo com o tempo Que ele me dá Isso é uma coisa que você tem que prestar Bastante atenção O tempo que ele tá cantando ali Ele tem um intervalinho Desculpa Então eu tive esse tempo Até cair na próxima nota Isso é uma coisa que você tem que ter o feeling Feeling Como eu adquiro isso, Pedrão? É difícil? Não é que é difícil É que você tem que escutar bastante Toda vez que eu escuto uma música Quando eu toco a mesma música Eu vou sempre tocar ela diferente Por quê? Porque eu já tô tão acostumado Em saber ali o feeling dela Que me dá oportunidade De criar novas frases Dentro do campo da música Por que eu falo campo da música? Porque essa música Ela tá passando em Fá Aí depois Lá menor Depois Sol Depois Ré E aí no refrão ela já muda Pro Fá Lá menor Dó Sol Então você viu Mas ele manteve no mesmo campo Só mudou Então eu também tenho que prestar atenção nisso Pra não fazer nota errada Então eu usei aqui essas técnicas Pra poder improvisar em cima dessa música Agora eu vou mostrar outra Como disse o Tio Parada Dura Essa aqui é do Edu Anjos Ele tá fazendo a versão Tio Parada Dura O Último Adeus Ok? E essa é a última vez que viveu Somente vim de Deus e parte de mim Não vou nem sequer pedir Não precisa mais virar no rosto Nem tratar de bom desprezo a você Sei que no seu coração Sei que no seu coração Não existe nenhum caminho Não existe nenhum caminho O meu sonho é o meu sonho É o meu sonho O meu sonho é o meu sonho É o meu sonho é o meu sonho Isso aqui é uma técnica de arpejo Ele já entrou em uma frase de resposta E já caiu na próxima nota Aí eu fiz de novo o arpejo Aqui eu fiz uma técnica de terça em cima da nota Aí eu vou pro ré Pra fazer aqui ó Terça Pra cair no sol Ou você vai fazer Outro tipo de frase Que é uma técnica também que eu ensino Ó, ao invés de fazer o arpejo Eu fiz Compensei em uma terça com o clichê Ó Uma frase simples da nota Pra cair no dó Isso aqui é uma escalinha de terça Saindo do sol E desce pro ré Porque é a próxima nota Tudo na sequência da próxima nota Né Aqui já foi um que eu arrache Pra pegar a cesta No sol Ah, eu já fiz uma frasezinha Pra entrar no lá Então você pode ver Que eu não toco só fazendo Não Eu tenho que dar uma pitadinha E é onde entra o conhecimento técnico da sanfona Se você tem esse conhecimento de fazer escala De fazer sexta Terça Oitavado É pegar ali E brincar com essas técnicas De forma simples Porque você tem que pegar sempre do simples Que é o que? É você fazer Em cima da nota Né Brincar em cima Fazer o efeito do clichê Em cima da nota Simples Porque você pegando do simples Depois você pode Ir avançando Não vai começando Fazendo um monte de coisa ali Que você vai ficar perdido Sempre comece do simples Tá Então pessoal Pra criar essas frases Você tem que aprender algumas técnicas Que são essas Escala maior Menor Bemol Todo mundo que começa a estudar sanfona Só aprende a maior É tipo assim É muito raro Alguém falar assim Não, eu já vi as menores Não É mais a maior E pronto Você tem que estudar a maior Menor Só para poder Fazer esse tipo de manobra Porque você pega a maior E uma escala menor Você pega essas coisas Para juntar Né Criar uma Criar uma junção harmônica Né Porque as vezes a nota Vai do maior Para o menor Você viu isso Na música do Tarcísio Ela tá em fá Depois vai falar menor Então Se você tem só conhecimento De maior O tempo inteiro Você vai ficar travado Então tem que ter conhecimento Do maior Menor Bemol Sustenido Né E eu sei que fala assim É chato Mas é importante Pensa nisso Porque coloque isso Na sua cabeça As vezes O chato Resolve muita coisa E depois fica legal Eu passei por isso Você tem que passar por isso Não é Pózinho mate Não é assim Ah não Eu tenho que fazer certinho Tá Então se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreve no canal E venha conhecer o meu curso Falta seu fono Todos os links estão aqui na descrição Beleza? Abraço! Arranjar um grande amor Sempre foi um sonho meu Eu ando sorrindo à toa Porque E aí